Eu quero saber quem é que paga o imposto nessas cartas, tá bom? A resposta era 3. Por favor, encaminhar uma planilha que tenha os maiores bebedores do município. A senhora não mandou, né? Então eu quero saber quem é os maiores bebedores do município de Toteiras. Tá? Porque nós podemos empregar na saúde, na educação e na cultura e outros, né? Na agricultura, né? Fazendo um trabalho elógico e outra coisa. E também tem que empregar máquinas, no centro de máquinas e peças, tá bom? Então, ali, na quarta, eu pedi qual o valor total do débito dos contribuintes para o município. As pessoas que estão devendo o município. Ela me respondeu, 31 milhões, 607 mil e 574 reais. Mas, isso para mim não é suficiente, doutora. Eu quero abrir o nome das pessoas para me tomar providência nessa casa. 5, ou o município vem formando-nos aos contribuintes, quando o pagamento do IPTU e ISS... É, 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 é...